Doutora Tânia Santana, mais uma vez, com muita alegria, na janela da Paulista. Ai, como é bom! Apesar da gente estar usando máscara, apesar de ter que ficar longe quando está sem a máscara, apesar de álcool gel, tapete sanitizante, todas as restrições que a gente tem, é muito melhor estar junto do que virtualmente juntos. Então, sempre uma alegria, Tânia, ter você aqui. Ah, eu que fico feliz. Fico aqui olhando essa paisagem maravilhosa da Paulista, ver você linda, maravilhosa, aí toda arrumada, linda, né? E eu fico muito feliz de estar aqui com você. Eu também estou muito feliz. E hoje trouxe, vou, mostra ela que bonitinha. A neta, né? Ah, minha neta! Ah lá, deu um tchauzinho para a câmera, toda feliz, linda. Então, eu quero saber uma coisa, ó. Na pandemia se falou de tudo, sequela, cardiológica, neurológica, problemas de depressão, ansiedade, só ninguém falou de sexo. Porque nós ainda somos extremamente preconceituosos, apesar de todo o nosso blá blá blá, apesar de toda a suposta revolução sexual dos anos 60, ninguém falou de sexo na pandemia. O que que faz, doutora? O que que a gente faz? Não faz sexo? Faz sim. Assim, não é, Bel? Se o casal já está bem, já está entrosado, se dá bem, não é? Se levam bem com a minha aula de espanhol, né? Eles vão continuar, né? Com a vida normal. Agora, se já tinha alguma coisa que estava atrapalhando, com a pandemia, piorou. 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 Porque o medo, não é? As ansiedades, né? Depressão, de ficar em casa sem ver as pessoas, sem poder produzir algumas coisas, né? Que produzia antes do trabalho, né? Então, isso. Muita gente que ficou desempregada também, né? Então, isso pode ter piorado, né? Vamos dizer, a prática sexual. Porque sexualidade é uma coisa, né? É abrangente, né? A gente está junto, a gente está namorando, a gente está assistindo um filme de mãozinha dada, né? A sexualidade é tudo isso. Agora, para a prática do sexo mesmo, então, tem que ter a criatividade. Tem que deixar rolar, por exemplo, as fantasias, né? Ver um filme que deu um start erótico para o casal, né? As pessoas, né? Vamos falar casal, as pessoas, não é? Para rolar o sexo. Agora, teve muita gente no meu consultório, né? Que agora, então, está chegando mais pessoas, está melhorando a crise, o pessoal está vacinado, já pede para consulta. E, assim, doutora, eu quase me separei. Não dá para aguentar o marido dentro de casa 24 horas. Eu digo, menina, mas não é possível que conheço essas meninas, né? Desde que se casaram, fiz parto delas e tudo. E eu vi os casais bonitinhos, lindinhos, né? Com a menina toda arrumadinha. E elas chegam lá e falam para mim, quase eu me separei. Porque não dava para aguentar. Porque aí começou a me irritar. A presença, às vezes, das bobagens que faziam. E começou a cobrança de um com o outro. E aí não rola, né? Aí piorou a situação. E aí perde a intimidade, né, Beu? Se a pessoa demora muito de criar um clima, né? De dar uma criatividade para dar um start. De rolar o erótico, a relação sexual, né? A prática sexual. Então isso vai perdendo, vai afastando o casal. Por falta de intimidade. Né? E pai, e assim... Homem brocha, mas mulher também brocha. Basta uma cara feia, basta um mau humor, basta uma palavrinha chata, a mulher brocha. Ela não... E ela castiga o parceiro. Mulher castiga o... Ah, não fez isso comigo, não? Não, não sei. Não veio tomar um vinho comigo. Bobagem. Às vezes é uma bobagem. Aí ela pega, castiga o parceiro. Não, né? Mas o que eu quero saber também, além de todo esse contexto que você está colocando tão bem, eu quero saber quais são os empecilhos de fazer sexo na pandemia. Porque, assim, você não vai ficar beijando o cara de máscara. Você não vai... Como é que você vai fazer sexo? Não. Pois é, independente de você já viver com alguém, onde você tem um parceiro crítico, que você conhece, que fez teste, uma parceira, enfim, seja homossexual ou hétero, fez teste, não está contaminado, então você vai e tem um contato pessoal e faz sexo. Mas e o resto? Não. Não é só isso. A gente não faz sexo só com as pessoas que a gente vive, só com as pessoas que são casadas, entre aspas, são nossos companheiros, não é? Tem outras pessoas que a gente também pode querer fazer sexo e tal. Como é que a gente faz? Não faz? Faz. Mas faz como? Quando quer faz? Ah, eu tenho uma turminha aí que continuou fazendo tudo dentro dos conformes. Agora, com a higiene normal, parceiros, não são parceiros fixos, eu tenho paciente que não tem parceiro fixo. Mas ela convida, ou vai na casa dele, ou ele vai na casa dela, e aí tomam banho, higiene normal, não é? Não tem máscara, não é? É, puxar de máscara é língua. É, e aqui não teve máscara não, pelo amor de Deus. E é como eu falo para você, Bel, mas vale um gosto também, né? Depende, cada um tem, né? Se arrisca, se quiser se arriscar. Quantas vezes, né, eu tive pessoas, professoras universitárias, psicólogas e tudo mais, que mantiveram amantes com parceiros soropositivos. Sabiam o risco que estava tendo. Mulheres com parceiros com HPV. E, menina, está usando camisinha? Ah, não. Ah, não sei o que. Mas, criatura, como é que pode? Então, isso ultrapassa o biológico. É impressionante. A emoção, o tesão, é uma coisa que ultrapassa tudo isso. Se arriscam mesmo, né? E muitas se saem bem. Tem umas que eu digo assim, menina, joelho, todo dia, e agradeço a Deus. Eu faço todos os exames, captura híbrida para HPV, tudo negativo. Eu digo, nem acredito. Mas, porque deve ter uma resistência, tem pessoas que se saem bem. Agora, outras se arriscam e se dão mal. Mas, agora tem outras que estão em perfeito estado de saúde, está com tudo dentro dos conformes, e o parceiro, a parceira, vem com todas as flores, o carinho e tudo mais. E ela diz que está com dor de cabeça, que ela não está com vontade, que não sei o que, que está indisposta, que está deprimida, que está ansiosa. Entendeu? Então, é assim, Bel. Então, a gente não tem normatização para nada disso. A sexualidade é uma coisa imprevisível na vida das pessoas. Deixa andar, né? Deixa andar. É, deixa eu ir. Mas, não precisa usar máscara, não. É só higiene normal, e naquele momento tirar máscara, mas tomar banho, lavar o rosto, lavar as mãos, coisas normais, vai. E, e o bom é fazer, né, Bel. Como eu disse, se não morrer de uma coisa, vai morrer de outra. Mas, o tesão sobe para a cabeça e dá derrubo cerebral. Pelo amor de Deus, aí é pior. Tá bom, doutora. Doutora, sempre essa alegria, né? Muito obrigada, doutora Té. Eu que agradeço a você. Eu que agradeço a você. Eu que agradeço a você. Eu que agradeço a você.